Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao canal. Gente, vocês viram que eu tava fazendo um tapete que a Vitória fez uns square, né, que eu pus ela pra aprender a fazer square, pra aprender a fazer ponto baixíssimo, a emendar, a fazer o square que ela não sabia. E ela fez um monte e a gente colocou lá no canal dela, depois eu vou pegar a foto e vou colocar aqui pra vocês verem o tanto de square que tinha. E aí a gente colocou lá no canal dela o tanto de square, eu ia fazer uma capa pro sofá, ia fazer uma capa só pro assento do sofá, né, nem sempre pro encosto. E aí eu demorei, esse square ia pra um lado, ia pro outro, ia pro lado, ia pro outro, eu resolvi pegar e fazer um tapete pra sala, né. E aí eu comecei a fazer o tapete, a gente, eu mostrei no vídeo lá com ela, né, que vai entrar o blog lá no canal dela também, eu mostrei no vídeo o tanto de square que tinha, como que eu ia fazer, como eu comecei a fazer, né, o tapete lá. Só que aqui, eu não gravei aqui pro canal. Eu vim fazer o vlog e mostrar pra vocês como que ficou o meu tapete de square que eu acabei de fazer, tá. Vou falar quanto de barbante eu gastei no total, tá, gente, que foi tudo com sobra de barbante que tinha, só não a emenda que eu peguei, a emenda eu comprei. Vou falar quantos rolos eu gastei, quanto que tá pesando esse tapete hoje. É, quantos metros ele ficou, o que eu mudei, né, porque não deu pra mim colocar, eu queria fazer onze carreiras de onze square e não deu pra fazer porque não ia caber na sala, ia ficar muito grande. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou o tapete. Vou colocar um pedacinho do vídeo lá que a Vitória fez pra vocês verem como que eu, eu comecei a medir no tapete. Então, vou colocar um pedacinho aqui pra vocês verem como a Vitória vai tá falando lá. Vai entrar um pedaço da Vitória, eu explicando o vídeo, tá, eu vou explicando como que ficou o tapete, vou colocar um pedaço pra mostrar o começo só do tapete e depois vai voltar eu falando de novo. Então, vou colocar aqui depois dessa introdução que eu tô fazendo com vocês, esse pedacinho e eu vou voltar e vou mostrar o tapete pra vocês, quanto que ficou medindo, como que, né, como que ficou aqui na minha sala, tá bom? Gente, eu tô aqui de touca, que eu tô com frio, que eu tô gripada, vocês perdoam a voz, alguma coisa aí. Tô de meia de lã, tô sem cinelo, mas eu vou colocar o tapete aqui. Vamos falar pra Rafa, vou mostrar aqui pra vocês como que tá ele aqui no meu colo, ó. Ele tá aqui dobrado, tá? Eu terminei aqui, tem um arremate, Rafa, não contou direito. Ó, tá pra ver a pontinha, né, gente? Isso aí chama a atenção da nossa coxeteira mirim, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês agora, vou colocar aqui no chão e vou falar tudo, né, como que foi aí o andamento do, quantos dias eu levei pra fazer, tá bom? Bom, meninas, ó, eu estiguei o tapete aqui no chão, tá? É, aqui tá um sofá, aqui tá outro e é um rack. É mais ou menos esse tamanho todo que deu o meu tapete. Eu vou pedir pra Rafa mostrar pra vocês como que ele ficou, tá? Ó, ele ficou enorme. Vou sentar aqui, pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanho que ficou esse tapete, tá? É, foi sobra mesmo de barbante. É, não foi... É, o único barbante que não foi sobra, gente, é a emenda, que é esse roxo aqui, ó. O roxo não foi sobra. O preto foi sobra, foi sobrando dos trabalhos que eu fui fazendo, eu coloquei. Aí, ela fez uns squares coloridos, tá vendo? Ela fez de duas cores, ó, foi aproveitando, fez de duas. Tem uns que ela fez de três, ó, três cores, três cores. Então, é, ó, a gente foi aproveitando totalmente a sobra do barbante. Então, eu aproveitei os squares que eu ia fazer as capas do assento, do sofá, e fiz esse tapete. Que eu falei que eu queria fazer um tapete bem grande, tá? Eu vou falar pra você quanto que ele ficou medindo. Eu comecei a fazer a medida dele, eu fiz onze squares. Deixa eu ver o que isso aqui tem onze. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze, ó. Eu coloquei os onze squares aqui, medi, tá? Medi aqui pra ver se ia dar a largura que eu queria aqui da mesa, do sofá. Entre o sofá e o rack. Só que na minha medida, eu tinha esquecido que vinha a emenda, tá? Porque a emenda tem mais duas carreiras de cada lado. Então, eu tinha esquecido isso aqui. Aí, eu fui e coloquei onze aqui. Só que se eu tivesse colocado as onze carreiras, que aqui tem dez, tá? Aqui tem onze carreiras. E aqui tem dez carreiras, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, onze. Pera aí, porque eu tô contando errado. Dois, quatro, seis, oito, dez, ó. Aqui tem dez carreiras. E aqui tem onze carreiras. Aqui é a largura. Aqui é o comprimento e aqui é a largura do tapete, tá? Então, eu vou falar pra vocês quanto que ficou medido. Se eu tivesse colocado os onze aqui, que aqui deu dez carreiras na largura. Deu dez. Se eu tivesse colocado onze, o bico, os dois bicos iam parar um debaixo do sofá e o outro debaixo do rack. Então, não ia dar certo. Eu não queria tão grande. Eu queria que ficasse certinho do jeito que ficou aqui. Então, eu fiquei com dez carreiras aqui e onze de comprimento. Então, desse bico aqui, gente, dessa ponta até essa outra aqui, ficou com dois metros e sete, tá? Ele ficou com dois metros e sete. Dessa ponta aqui, ó, desse bico a esse aqui, ficou com um metro e oitenta e quatro centímetros, tá? Então, um lado ficou com dois metros e sete e o outro, um com um metro e oitenta e quatro. Eu gastei no total de tudo, vou sentar, gente, porque sou sedentária. Eu gastei em tudo, no barbante todo, no tapete todo. Ele ficou pesando cinco quilos, cento e vinte gramas, tá? Ele ficou com um tapete bem pesado, cinco quilos, cento e vinte gramas de barbante tem aqui. Tá? Eu espero que vocês gostem do tapete, que vocês tenham gostado do meu trabalho, porque eu levei praticamente um mês pra vir fazer esse tapete. Porque eu não fazia toda hora, eu não passava o dia todo crochetando ele. Era só a noite, tá? Então, a noite eu sentava e colocava cinco carreiras, onze carreiras. Colocava onze square, no outro dia onze square. E eu ia fazendo assim, tinha dia que eu não pegava, porque eu tinha que gravar, né? Então, eu não pegava pra crochetar, eu ia adiantar a gravação. E aí, eu, essa semana, peguei firme nele e falei, vou terminar e eu terminei ele ontem. Aí, como eu terminei ele ontem, a Rafa arrematou e eu vim colocar aqui no vídeo pra vocês verem como que ficou, né? O tapete, vou deixar aqui, vou sair de cima pra Rafa, pra poder gravar pra vocês verem como que ele ficou bonito, gente. Com o tapete bem colorido, eu gostei muito do resultado, tá? Eu espero que vocês gostem, né? Se você gostar, né, do meu trabalho, gostar do vlog, deixe o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ativa o sininho de notificação, é pra você estar por dentro de tudo que eu postar. Compartilha o vídeo com os amigos e comenta o vídeo, tá? Esse aqui foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado do tapete. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.